Gente, a gente ainda está em setembro. Ainda... O que significa setembro? Nós estamos no BR Obró. Nós estamos no BR Obró, socorro. Não entendi o casaco. Sonhando com o BR Obró. Me desculpem os Teresina e esse sonho. Ó, você, não sei se dá pra ver aqui atrás, já tem aquela árvore, já tá com muitas... Já tem muitas folhas amarelas, né? Então a gente já vê muito. É o outono já chegando bem forte por aqui. Mas tá no verão. Não, tá no verão. Me desculpe. Tá no verão. Nos livros, oficialmente, sim. Mas aqui tudo é mais rápido, porque a gente tá muito lá no norte, aqui tudo chega mais rápido. Nesse momento... Ah, Madeu. Você viu que eu troquei até de ângulo hoje, porque já não tem mais sol lá, né? Então era o contrário antes. Temperatura nesse momento... Não, hoje tá o quê? Deve estar por volta dos 16, 15, 16 graus. Tá bem quente. Temperatura de outono mesmo. Socorro, Sampaio. A embaixadora da Rede Meio Norte Brasil, lá na Europa, e vai trazer informações sobre vacinas. E ontem teve uma notícia ruim, né? Paralisação da vacina inglesa. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia disse que tem vacina. A Organização Mundial de Saúde disse que vacinação em massa tá longe. Como é que é, Socorro? Pois é, vamos falar de vacina hoje, Amadeu, só pra dar o geral dos números da Covid-19, números de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. Número de mortos aí por volta dos 900 mil, e número de infectados, 27 milhões e 600. Agora a gente começa com a notícia de que vacina, vacinação em massa, contra a Covid-19, Amadeu, só lá pra 2022. Isso são palavras, foram palavras, da cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde. Sumia Suaminata disse hoje, pra população não esperar vacinação em massa daqui a dois anos. Ela disse que os grupos de risco podem começar a ser imunizados a partir da metade do próximo ano. Mas a população em geral não. E ela explicou por quê. É porque é um longo processo, segundo ela, de avaliação, licenciamento, fabricação e distribuição da vacina. Por isso, essa demora. Já sobre a vacina do Reino Unido, ontem a Universidade de Oxford, junto com a farmacêutica AstraZeneca, anunciaram que suspenderam os testes, a vacina que estão desenvolvendo. Hoje, o ministro da Saúde do Reino Unido disse que não é a primeira vez que esses testes são suspensos. Isso já aconteceu uma outra vez. O Matt Hancock, como a gente vê aí, ele disse hoje em uma entrevista coletiva. Ele não deu muitos detalhes porque a vacina foi suspensa. disse apenas que faz parte, é um processo padrão, suspender os testes clínicos sempre que encontram algo que precisa ser investigado. E acrescentou que essa pausa não significa necessariamente um atraso nas pesquisas. A farmacêutica e a Universidade de Oxford suspenderam a fase 3 dos testes da vacina devido a uma doença inexplicada em um dos voluntários. Doença inexplicada que, para o jornal americano The New York Times, é uma inflamação na medula espinhal desse voluntário. A agência que regulamenta medicamentos no Reino Unido está agora revisando os dados da vacina para saber se os testes podem ser retomados e é possível que essa notícia seja dada, se podem retomar os testes, seja dada com bastante rapidez, Amadeu. Os protocolos da ciência não podem ser ignorados. Então, é assim mesmo, deu problema, para, volta de etapa, começa de novo e... O doutor Fauci, que comanda a Força-Tarefa da Casa Branca, Amadeu, contra o coronavírus, até elogiou, disse que isso é bom, é sinal que estão seguindo os protocolos, os padrões éticos e científicos do desenvolvimento de uma vacina. E é isso que a humanidade espera, que quando for para vacinar, esteja ok para vacinar. O Socorro, aliás, os americanos estão com um número de crianças contaminadas gigante, né? Meio milhão, aproximadamente meio milhão de crianças com Covid-19 que já foram diagnosticadas com Covid-19 nos Estados Unidos. Isso representa mais de 10% de todos os casos no país. Esses são números da Academia Americana de Pediatria e da Associação de Hospitais Infantis. 70.600 casos foram registrados apenas de 20 de agosto a 3 de setembro. Isso é um aumento de 16% dos casos infantis em apenas duas semanas. Ainda segundo a Academia, esse é um número desproporcional, um número desproporcional de casos que é relatado em crianças negras e hispânicas e em locais onde existe uma alta taxa de pobreza. O relatório diz ainda que o vírus atinge crianças mais velhas e com doença pré-existente. Olha, na Grécia, um campo de refugiados pega fogo. É, Amadeu, esse é o maior campo de refugiados aqui da Europa. Ele fica na ilha de Lesbos, que é a terceira maior ilha da Grécia, e fica já perto da Turquia, fica praticamente na costa da Turquia. É o campo de Moria. Esse incêndio começou de madrugada, foi controlado hoje de manhã. Ninguém morreu, não houve mortos. Muitas pessoas passaram mal por causa da fumaça. Agora, esse campo é um problema de muitos anos, desde 2015, quando houve aquela onda de refugiados aqui para a Europa. O campo atualmente abriga 13 mil pessoas. Esse é o número quatro vezes acima da capacidade total. Milhares de pessoas agora não têm para onde ir. E muita gente fez o quê hoje? Voltou para o que sobrou do campo. Voltou e muita gente dormiu nas cinzas. Ainda não está claro como esse fogo começou. Uns culpam os refugiados, outros culpam os gregos. O corpo de bombeiros disse que o fogo foi causado por um protesto dos refugiados contra a quarentena que foi imposta depois que o campo, depois que houve, foi detectado 35 casos de covid-19 no campo. O chefe da corporação disse que, além do incêndio, os refugiados tentaram atrapalhar o trabalho dos bombeiros. Já os refugiados dizem que o incêndio foi causado por um grupo de extrema-direita depois da confirmação de casos de covid-19 no campo. Dizem, inclusive, que tem fotos que provam como o fogo começou, que material foi usado por esse grupo de extrema-direita. A polícia também relata de que a polícia bloqueou as estradas para evitar que os refugiados entrassem nas cidades e vilarejos vizinhos e também relatos de que os moradores atacaram os refugiados para impedir que esses refugiados entrassem nas cidades, nas vilas em que eles moram. A agência de refugiados da ONU reconheceu hoje que tem conhecimento dessas tensões entre imigrantes e moradores. Isso não é de hoje. A gente já mostrou aqui no Agora vários protestos na ilha de Lesbos contra esses campos. O governo disse agora, o governo grego, que está investigando o incêndio, decretou o estado de emergência, enviou reforço policial para a ilha Amadeu, mas o grande problema continua. Grécia e Itália, principalmente ali a ilha da Sicília, recebem quase todos os refugiados que chegam da Ásia e da Europa e muitos países, principalmente aqui do norte da Europa, fazem vista grossa, o problema não é comigo, deixem os imigrantes, os refugiados lá na Itália, o problema com a Itália e com a Grécia, Amadeu. É, o mundo, né? A Europa, principalmente, vive essa tragédia humanitária que é função clara da desigualdade brutal que ocorre no planeta. Não tem jeito. A Irlanda, por exemplo, recebe pouquíssimos refugiados aqui na Irlanda, pouquíssimos. Se o cara não tem condição no país dele de sobreviver, vai buscar outro lugar, poxa. E é isso. Olha, é agora uma surpreendente indicação para o Nobel da Paz. O presidente americano, Donald Trump, foi o nome dele, foi colocado hoje, ele foi nomeado, ele foi indicado por um parlamentar da Noruega. Ele disse que o presidente americano merece o prêmio Nobel da Paz. O nome do parlamentar, eu vou tentar falar aqui, porque em norueguês, é Christian Tibring Jett. Ele, que é de um partido de extrema direita, disse que o presidente Donald Trump merece pelo acordo, por ter proporcionado o acordo de paz entre Emirados Árabes e Israel. Isso, de acordo com o parlamentar, abre a possibilidade da paz no Oriente Médio, graças ao presidente Donald Trump. Esse mesmo parlamentar é um dos parlamentares da Noruega que já nomearam o presidente Trump outra vez. Em 2018, eles acharam que o presidente merecia o prêmio Nobel da Paz, por ter tentado aí um acordo, uma reconciliação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na Noruega, qualquer legislador pode indicar um nome. A escolha dos nomes e a entrega do prêmio Nobel da Paz é feito na Noruega. Todos os outros prêmios...